Olá! Este guia é para você que se interessa em formas mais fáceis de realizar pesquisas em bases de dados. A Emerald Publishing foi criada em 1967 com o objetivo de ajudar o mundo acadêmico a tomar decisões importantes com base em pesquisas científicas relevantes. Para isso, desenvolvemos uma ferramenta onde, em poucos passos, é possível encontrar pesquisas de estudiosos renomados sobre o assunto que você procura. Quer saber como? É muito fácil! Primeiro, acesse o site www.emeraldinsights.com. Em seguida, escreva no campo de busca o assunto que você procura. Quanto mais específico você for, maiores suas chances de encontrar exatamente o que busca. Ah, e lembre de usar os termos em inglês, porque as pesquisas também estão em inglês. Agora, vou demonstrar como funciona. Vamos pesquisar os termos Emerging Economies. Depois, clicamos em Pesquisar. Como pode ver, a base vai mostrar todas as pesquisas sobre o assunto que você está procurando. Quando há muitos resultados, é possível ainda filtrar seus resultados usando as ferramentas de refinamento da base de dados. Acrescente mais termos ou refine por assunto, autor, ano de publicação, tipo de documento e por aí vai. As ferramentas estão aqui ao lado para você usá-las. Prontinho! Depois de usar as ferramentas para filtrar os resultados, você já deve estar vendo somente os artigos e pesquisas que lhe interessam. Aqui, você pode ler os artigos e usar seus favoritos. Agora, vamos abrir a versão HTML desse primeiro artigo encontrado e ver o que mais temos de ferramentas. Os artigos também podem ser traduzidos para outros idiomas. Para isso, é só selecionar o idioma que quiser no Google Tradutor quando estiver lendo o artigo. E é isso! Simples, não? Espero ter ajudado! E se quiser saber mais sobre como refinar seus resultados, clique no link abaixo.